2022 é o ano da libertação, tá? Eu não quero ver ninguém chorando por causa de ex Eu não quero ver ninguém falando de ex nessa porra Ex é o caramba, o que é bom você aproveita O que não é, cê joga fora Se eu fosse mal, derramar nada matroso DJ proibido, ô moleque é brabo Eu não quero TBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Não quero TBT, não quero replay Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Nunca mais eu vou comer a xereca da minha ex Eu não quero DBT, não quero replay Obrigado